Olá, estudantes do sétimo ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos retomar alguns conteúdos. Nós vamos falar das briófitas e piteridófitas. Mas antes disso, vamos para os nossos combinados? Cadê o seu caderno? Como é uma aula de retomada de conteúdos, nós vamos rever assuntos que nós já trabalhamos. Fabiano, por que eu tenho que ver outra vez, novamente, um assunto que eu acabei de aprender com você? Você vai explicar de novo? É importante porque alguns desses conceitos nós vamos usar para outros conteúdos que nós vamos aprender futuramente. Então, a gente tem que relembrar, nós temos que rever aquilo que é essencial, o que é primordial para novos conteúdos e ver se vocês estão aprendendo, se vocês estão prestando atenção. E eu sei que isso está acontecendo. Então, peguem o caderno, porque muitas coisas que eu vou falar, vocês anotaram. Tem nas atividades, você fez até desenho sobre o assunto. Não é legal? Então, bora começar a aula. Para os nossos objetivos. Olha quantos objetivos. Porque aqui nós estamos falando de briófitas e piteridófitas. São dois assuntos. Então, nós vamos relembrar as estruturas que compõem as briófitas. Também relembrar como elas se reproduzem. Relembrar as estruturas que compõem as piteridófitas, que são grupos diferentes. E relembrar como as piteridófitas se reproduzem. Mas por que elas estão juntas nessa aula? Elas são muito parecidas em alguns quesitos e diferentes em outros. Então, nós vamos fazer um comparativo. O que uma tem, o que a outra não tem. O que ambas têm, o que ambas fazem. Então, vamos observar as imagens. Primeira vez que nós observamos duas imagens ao mesmo tempo. Por quê? Nós temos briófita na esquerda e uma piteridófita direita. Então, a gente vai começar a fazer o comparativo entre elas. Reparem nas duas imagens. Elas são semelhantes? Será que essas plantas têm alguma coisa em comum? Ah, Fabiana, elas são verdes. Isso é verdade. O que mais elas têm em comum? Será que elas têm folha? Raiz? E o tamanho? O porte? Será que elas vivem no mesmo lugar? Será que eu encontraria elas no mesmo espaço? Quantas perguntas, né? Então, eu vou deixar vocês olhando a imagem e eu vou ler o texto abaixo. Qual é a importância da água para as briófitas e piteridófitas? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. E eu já retorno. E eu já retorno. E aí Tchau, tchau. Retornamos. Olhou a imagem? As imagens? Vamos ver bem de pertinho? Uau! Que legal! Elas são diferentes. Claro que elas são diferentes. São grupos diferentes. Briófitas e pteridófitas. Elas têm semelhanças. Isso eu não vou negar e a gente vai ver ao longo da aula. Mas a pergunta está relacionada com a água. Claro que a água é importante para todas as plantas. Elas precisam desse líquido para suas atividades. Isso mesmo. Mas a água é muito importante além do normal para a absorção, para as atividades celulares. Mas para as briófitas e pteridófitas a água tem uma importância muito maior. Vocês lembram para quê? Isso mesmo. Para a reprodução. Então, se essas espécies não possuem o quê? Sementes. Elas vão se reproduzir. Elas precisam se reproduzir. E elas utilizam a água como meio de transporte para levar as suas estruturas reprodutivas. Olha que legal! E nós vamos falar isso ao longo da aula. Então, vamos relembrar as briófitas? Olhem a imagem ali. Nossa, Fabiano! Quanta coisa verde! Parece até um tapete verde que colocaram ali. É mesmo! São os musgos. Hum... Já dá para ter uma ideia de como que é esse ambiente, né? Você já andou num lugar parecido com esse? Ai, é meio úmido. Está meio até assustador, né? Mata fechada. Deu até um friozinho. É! Essas plantas precisam de um ambiente úmido. Olha lá a água, é importante. E não pode ter uma incidência muito direta da luminosidade do sol. Então, aqui, embora tenha claridade, nós temos espécies vegetais muito maiores que fazem um sombreamento nessas espécies. Então, olha as características que elas apresentam. São avasculares. A? Não! Não apresentam vasos condutores de seiva. Não tem nem seiva bruta, nem seiva elaborada, percorrendo o chilema e o floema. O transporte de água e minerais ocorre por difusão. E esse processo é lento. E só é viável em plantas de pequeno porte. Por isso que os musgos, que são um exemplo de brióptas, não podem ter metros de altura. Porque não tem vaso condutor, não tem chilema nem floema. Não conseguiria chegar nas grandes altitudes, na parte mais alta da planta. Por isso, ela tem milímetros ou centímetros de altura. Aí a água vai passar de célula a célula. Que nós chamamos de difusão. São plantas de tamanho muito pequeno, atingindo poucos centímetros de altura. Por exemplo, os musgos e as hepáticas. E são encontradas em locais úmidos e sombreados. Mais um pouquinho sobre as brióptas. Olha que linda essa imagem. Bonita, né? E veja que a máquina, a câmera fotográfica, fez um registro bem de perto. Porque ela tem centímetros de altura. Não possuem sementes. Não possuem nem flores e nem frutos. Ah, mas sabendo que bonitinha essa parte aqui em cima, ó, que não é verdinha, parece uma florzinha. Não é flor. Está associada à reprodução. A gente já vai falar sobre isso. Essas plantas, brióptas, são formadas por estruturas muito simples. E não apresentam nem raiz, não apresentam caule e não apresentam folhas verdadeiras. Mas como assim? Fabián, explica. Nessa imagem eu estou vendo estruturas verdinhas. Parecem folhas. Então, ela vai ter estruturas que se assemelham a raízes, que se assemelham a caules, que se assemelham a folhas. Mas não são propriamente ditas essas estruturas. Tá? Como se chamam essas estruturas? Eu apresento para vocês. Então, observem essa imagem. Ela está representando aquela fotografia do slide anterior. Então, não apresenta uma folha verdadeira. Apresenta um filóide, que é uma estrutura laminar semelhante a uma folha, que também contém clorofila. Por isso, ela é verdinha. Aquele pigmento. E vai realizar lá no cloroplasto a fotossíntese. Não tem um caule, mas tem uma estrutura que se assemelha. Chamada de cauloide. É um ácido principal que prende as estruturas chamadas filóides. E nós temos uma estrutura que lembra uma raiz. Mas não é uma raiz. É um risoide. Que é uma estrutura que lembra a raiz, que tem a função de fixação à planta no substrato. Então, reparem nessa imagem aqui, essas três estruturas. E aquela superior, Fabiano, que parecia uma florzinha, mas você disse que não é. Não é mesmo? Ela está associada à reprodução, que a gente vai falar daqui a pouquinho. As briófitas, então, necessitam de água para a sua reprodução. Por isso que nós encontramos ela em ambientes úmidos. O que as torna o quê? Dependente desse ambiente. Nós vamos encontrar os anterídeos, que vão produzir os anterozoides, que são os gametas masculinos. Nós temos o arquigônio, que vai produzir a osfera, que é o gameta feminino. Então, essas estruturas, as briófitas, não apresentam sementes, mas vão produzir gametas para realizar o processo de reprodução. Aqui na nossa tela, nós temos duas imagens. À esquerda, nós temos, então, o anterídeo, que vai produzir o gameta masculino, anterozoide. E à direita, nós temos o arquigônio, que é a estrutura que vai produzir o gameta feminino, ou osfera. Falando em reprodução, já conhecemos os gametas masculino e feminino. Como acontece a reprodução das briófitas? Então, vamos lá. Aqui nós temos um ciclo que mostra isso. Então, nós temos um momento chamado de gametófito. Gametófito é aquela fase onde a planta vai produzir os seus gametas. Já os esporófitos é aquela fase onde a planta vai produzir os esporos. É uma alternância de reprodução. Ora gametófito, ora esporófito. Você vai perceber nessa imagem que aquela estrutura que lembrava mais ou menos uma flor, não era a flor. É uma estrutura que nós chamamos de parte reprodutora. Olha lá. Esporófito sobre o gametófito feminino. Então, essa parte amarrosada, alaranjada, é o esporófito. Vai produzir os esporos, vai liberar, vai ter todo o desenvolvimento e vai chegar na parte onde vai ter a produção dos gametas masculino e feminino. Vai ter a fecundação e o desenvolvimento da planta. Aqui, novamente, a gente está vendo o passo a passo desse ciclo. Na planta feminina, forma-se, então, quem? O esporófito, que produz os esporos. Os esporos germinam e originam uma nova planta masculina ou feminina, que produzem o quê? Os gametas, o anterozoide e a osfera, masculino e feminino, respectivamente. Por último, na presença de água, esse anterozoide é direcionado, é levado e encontra a osfera. Vamos para a nossa atividade? Vamos ver se você entendeu um pouco mais sobre as briófitas? Analise a figura ao lado. Repare ali na imagem. É uma briófita. Nós temos a fase 1 e a fase 2 bem demarcadas na estrutura dessa planta. As fases 1 e 2 indicam as duas etapas reprodutivas das briófitas. Indique o nome de cada uma dessas fases. Então, vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, a fase 1, que é essa parte mais superior do nosso desenho, é a fase do esporófito, ou seja, é aquele momento que vai produzir os esporos, que vão ser transportados pela água. Na fase 2, que é a fase do esporófito, que vai produzir os gametas, gameta masculino e gameta feminino. Então, nessa fase 1, que é a fase 1, que vai produzir os esporófito, que vai produzir os esporófito, que vai produzir os esporófitos. É diferente do esporófito, que vai produzir os esporófitos, que vai produzir os esporófitos, que vai produzir os esporófitos. As estruturas, chilemifloema, possuem raiz, caule e folhas verdadeiros. Uma outra diferença se eu comparar com as briófitas. Lembram que no grupo anterior nós vimos estruturas que lembram, se assemelham a essas estruturas? Porém, tem algo em comum. Não apresentam flor, nem fruto e nem semente. Mesma coisa para as briófitas. Não possuem flores, nem frutos e nem sementes. A maioria é terrestre e vive preferencialmente em ambiente úmido e sombreado. Então, nós podemos encontrar no mesmo espaço, no mesmo local, briófitas e pteridófitas, porque elas dependem da água, olha lá, o ambiente úmido, para a sua reprodução. Vamos olhar a estrutura, como é uma pteridófita? Aqui nós temos um exemplo, uma samandaia. As raízes fixam, então, a planta ao substrato, ao solo, fazendo o que? A absorção de água e de sais minerais, de nutrientes. Ou seja, está agindo os vasos condutores. Seiva bruta da raiz, caule e folhas, ok? O caule é geralmente subterrâneo, é horizontal, é característico desse grupo. Esse tipo de caule nós chamamos de risoma. Então, reparem aqui na imagem. As raízes que vão fazer essa absorção, vão fixar a planta ao substrato. E, nessa imagem, aqui, essa estrutura marrom, é o risoma, um caule característico das pteridófitas. Aqui nós vamos falar das folhas agora. Cada folha divide-se em partes menores, chamadas folíolos. Então, se nós observarmos nessa imagem, se você olhar todo o conjunto dessas estruturas verdinhas, nós temos uma folha. Cada folha é constituída de estruturas menores, folíolos. Na folha vai ocorrer o processo de fotossíntese, nos cloroplastos, o pigmento, o clorofila, junto com a luminosidade do sol. Vai pegar aqueles sais minerais, aquela água, a seiva bruta, vai converter, vai transformar em seiva a folha elaborada. Açúcar, para a planta crescer e ficar bonita e vai entregar para o ambiente oxigênio. Vai conduzir das partes verdes das folhas para o restante da planta. Porém, nas folhas a gente pode encontrar algumas coisas. Na época de reprodução, pequenos pontos escuros, amarronzados, alaranjados, que se chamam soros, surgem na superfície inferior de cada folíolo. Então, nós não encontramos essas estruturas todo ano, só em alguns períodos, quando ela está em período de reprodução. Se nós observarmos aqui, nós temos uma parte assexuada e uma parte sexuada nas pteridófitas, muito semelhante às briófitas. Na planta assexuada, ocorre a produção de esporos, que representa a fase chamada esporófito. Ou seja, também tem essa fase lá nas briófitas, também tem a produção de esporos. Cada esporo vai originar um protalo, que é característico exclusivo das pteridófitas, que é uma planta assexuada, produtora dos gametas, que vai produzir gameta masculino e feminino. Por isso, nós chamamos essa fase de gametófito. Então, nós observamos aqui, nessa imagem, aqui uma samambaia mostrando seus esporófitos, e nessa imagem, o protalo. Aqui nós temos o ciclo de reprodução dessas plantas. Os soros se abrem e liberam os esporos, depende da água. A germinação desses esporos dá origem ao protalo, ou seja, a parte do gametófito. No protalo, são produzidos os gametas, masculino e feminino, e a união deles vai originar o zigoto. Desses, o zigoto vai originar uma nova planta e o ciclo se recomeça. Aqui nós temos um comparativo entre briófitas e pteridófitas. Nas pteridófitas, a fase mais duradoura, mais longa e mais visível é o esporófito, produção de esporos assexuada. Já nas briófitas, é o inverso. A mais duradoura, a mais longa, a mais visível é assexuada, que vai produzir os gametas, ou seja, gametófito. E aqui a gente tem uma imagem fazendo esse comparativo das estruturas nos vegetais. Vamos para a nossa segunda atividade. Um professor passou quatro características sobre briófitas e pteridófitas para os seus alunos e pediu que eles citassem a quem pertence cada uma dessas características, sendo uma delas comum para ambas. Qual seria a resposta que os alunos dariam para cada item? Então, nós temos quatro características. Algumas são exclusivas de briófitas, outras exclusivas de pteridófitas e tem uma característica que ambas, as duas, apresentam. Então, vou dar um tempinho para vocês olharem, copiarem e eu já retorno. Música 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 Retornamos e vamos ver essas quatro características? Então, acompanhem comigo. Presença de tecido de condução, ou seja, tem que ser vascular. Presença de raízes verdadeiras. Dependência de água para fecundação e fase esporofítica, de esporos, predominante, ou seja, mais duradoura. Respostas. 1. Quem tem tecido de condução, somente as pteridófitas. Quem tem raiz verdadeira, pteridófita. Tanto briófita quanto pteridófita precisam da água para reprodução e a fase mais duradoura, que é a esporofítica, é as pteridófitas. E o que vimos na aula? As características das briófitas, a sua estrutura e reprodução. E a mesma coisa para as pteridófitas. Suas características, sua estrutura e a sua reprodução. Nessa aula, nós falamos sobre briófitas e pteridófitas. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Música